7 jovens barbeiros dos municípios do Alto Tâmega que vão disputar o Campeonato Nacional de Cabeleireiro com a equipa Alto Tâmega Barbers pela primeira vez na história e tornando-se mesmo a primeira equipa regional de barbeiros do país, a Alto Tâmega Barbers surgiu de um sonho antigo de Manuel Silva, que já conquistou o Campeonato Nacional de Cabeleireiros por duas vezes. E como é que surgiu essa ideia? Eu fui operado há dois meses atrás e estive ausente daqui. E então deu-me tempo, enquanto estive no Porto um mês, de pensar em fazer, se eu ia deixar as competições, porque não fazer também, fazer o que aconteceu comigo, dar outra oportunidade aos jovens transmontanos. Decidi então percorrer os municípios todos e a convidar esses barbeiros, que somos todos colegas, para fazerem parte do novo projeto que eu decidi fazer. Assim, foi como eu disse há bocado, tivemos uma reunião, eles têm potencial para sermos campeões. Aliás, o Campeonato CACP é um campeonato individual, lógico, e espero bem que nesta equipa esteja aqui um campeão nacional. É o objetivo de todos nós. Simplesmente estamos a trabalhar em equipa. E então, o que for campeão, irá também ser a equipa campeã. Porque, por mim, é assim que funcionamos. Uma equipa é todos por um e um por todos. Manuel Silva, que ao todo, entre competições nacionais e internacionais, arrecadou 12 troféus, volta com esta equipa ao Campeonato Nacional de Cabeleireiros. E o sonho dos barbeiros é arrecadar o maior número de troféus possíveis. Assim, achei interessante. Eu já era para participar no Campeonato Nacional. Algo que eu já queria há bastante tempo. O Manuel fez-me uma proposta. E, claro, eu aceitei o Manuel. É uma das referências aqui na cidade. Então, acho que é bom juntar os barbeiros todos, quebrar o clima de concorrência, porque não existe concorrência na nossa profissão. E acho que aprendemos todos os dias uns com os outros. E vai ser bom, vai ser uma experiência nova. Era uma coisa que eu já tinha pensado fazer, mas que faltava aquele clique, aquela coragem de avançar. E, nesse sentido, sem dúvida alguma, que ele deu aquele empurrão que faltava. Já conhecias os outros barbeiros que fazem parte desta equipa? Sim, grande parte deles, sim. Através das redes sociais, outros pessoalmente. E, aliás, havia alguns que eu queria conhecer e não tinha tido a oportunidade de estar com eles. E, nesse sentido, também é bom isto ter acontecido. Conheci o Manuel quando me foi fazer o convite. Agradeço-lhe pelo convite. É um desafio. E eu gosto de desafios. Então, aceitei logo. Aceitaste logo à primeira? E pronto, também. Parece-te uma ideia grande. Eu sou do meu salão sem o C. É uma equipa boa. Tem potencial. Somos todos jovens. Isto é para ti um desafio grande, fazer tantos quilômetros da vida? Sim, mas lá está. Eu gosto de desafios. E os desafios são para superar. Sim, já conheço o Manuel desde algum tempo. Desde 2019. Também participei num concurso. E onde o Manuel me ajudou também bastante. Onde eu fui campeão nacional também. Dar 10 anos. E conheci o Manuel desde aí. Quando ele te lançou o desafio, alguma vez ponderaste-te de não participar? Ou foi logo a tua ideia participar? Não, foi logo a minha ideia participar. E achei uma ideia espetacular. Já conheço o Manuel há muitos anos. Tanto é que, quando comecei a cortar o cabelo, era o Manuel que me cortava. Cada vez a amizade foi sempre cada vez maior. Tivemos a aventura de 2019. Fizemos os dois a nacional 2. Tenho acompanhado durante 5 ou 6 anos para cá, todos os campeonatos com o Manuel Baio. Inclusive, o meu primeiro campeonato foi em 2019. Foi o Manuel que me inscreveu. Foi ele que me incentivou. Correu tudo bem. Graças a Deus. Já conheci o Manuel. Não tive a oportunidade de estar sem contato com ele como está agora. Já conhecia como cabeleireiro, como barbeiro já. Sabia que já disputava campeonatos e que era um grande vencedor. Já tinha muitos títulos. E pronto, uma honra estar participando aqui dessa equipe, desse novo projeto do Manuel. Já aproveitando para poder agradecer pelo convite. Porque já era uma vontade que tinha. Não tinha dado o passo à frente ainda de disputar campeonatos. Então, não hesitei. Já imaginava que ia ser um desafio muito bom. De aprendizagem, de experiência. Então, como já tinha em mente poder participar, já aceitou o convite. O Campeonato Nacional de Cabeleireiros 2022 vai decorrer este domingo, dia 3 de abril, na Espanor, na cidade do Porto. E a equipa do Alto Tâmega entra em ação às 10 horas da manhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.